Olha, acabo de assistir ao brilhante, sincero, honesto, decente e heróico pronunciamento do ex-ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, no qual ele revelou, para começarmos a nossa conversa, porque eu tomei nota durante todo o pronunciamento do que ele falou. Crimes duplos, comuns, contra o Código Penal e de responsabilidade que autorizam a abertura de um processo de impeachment pela Câmara Federal para ir ao Senado e ter uma sessão final presidida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, no momento de Estófoli. Que crimes são esses? Crimes comuns, falsidade ideológica. Ao mesmo tempo é uma fake news, porque o Diário Oficial da República publicou a mentira de que o então diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, teria pedido demissão e o próprio Maurício Valeixo disse ao Moro, conforme o Moro declarou, que não pediu. Ou seja, mentira, fake news no Diário Oficial. Crime também de responsabilidade, porque é uma tentativa de um presidente da República de interferir em instituições cuja independência é garantida na Constituição, o que é o caso dos inquéritos sigilosos da Polícia Federal. O segundo crime, tanto de falsidade ideológica, que fere o Código Penal, quanto de interferência nas instituições republicanas do Estado de Direito, é a falsa assinatura de Sérgio Moro. Sérgio Moro aparece no decreto de demissão no Diário Oficial como um dos signatários da admissão, Jair Messias Bolsonaro e Sérgio Moro. Essa assinatura é falsa, falsidade ideológica, interferência, indevida, crime de responsabilidade. Bom, nessa condição, ao indicar esses crimes que podem autorizar a abertura de um inquérito, um processo de impeachment, o juiz, ex-juiz federal, ex-ministro da Justiça e da Segurança da República Paranaense, Sérgio Moro, entra para a história pela segunda vez. Quero lembrar que o último processo de impeachment na República Brasileira, da Dilma Rousseff, do PT, foi bastante incendiado pela autorização da divulgação de um grampo telefônico autorizado pela Justiça, pelo juiz Sérgio Moro, no qual, telefonema, a Dilma cometia um crime ao conversar com o seu ex-chefe e, ali, pretenso candidato a ser seu subordinado também, Luiz Inácio Lula da Silva, que já foi condenado, que é corrupto, que é ladrão e que está, por amiguinhos do Supremo, cumprindo pena em casa. Então, agora, o Sérgio Moro entra pela segunda vez na história pelo mesmo motivo. Mas, eu acho que há muitos outros crimes. Eu não vou ter tempo aqui de citar todos que eu anotei, mas eu vou selecionando aqui. Por exemplo, o Sérgio Moro conta que o Bolsonaro disse a ele, o Sérgio Moro argumentou que o importante não é quem, no caso do Maurício Valeixo, mas por que ele seria admitido. E ele disse ao Moro que precisava de um diretor da Polícia Federal que atendesse a um telefonema dele e que mandasse para ele relatórios sigilosos de trabalhos de inteligência da Polícia Federal. Uma clara interferência em investigação que desmoraliza a Justiça, a Polícia Federal e o Estado de Direito no Brasil. Ele, como chefe de Estado, é um crime gravíssimo. Outro reconhecimento criminoso foi quando o Moro advertiu que seria, a substituição do Valeixo seria, uma interferência política. E ele disse, seria mesmo. Ou seja, aí é mais uma confissão de várias, de vários crimes, porque ele tentou mudar várias vezes o diretor da Polícia e alguns superintendentes, superintendentes da Polícia Federal, no Rio e em Recife. Em Recife, eu não sei qual é a causa. Agora, no Rio, é claro, é a primeira coisa do meu próximo item aqui. É reconhecer que os inquéritos abertos no Supremo Tribunal Federal contra fake news atacando os ministros do Supremo. e agora, em procura dos financiadores, organizadores e participantes do Comício Subversivo contra a Democracia, de domingo 19 de abril de 2020, na frente do Quartel General do Exército, no dia do Exército, é que motivaram a essa tentativa grotesca, estúpida, desesperada, de salvar os filhos. Porque ele reconheceu que esses inquéritos foram fundamentais na decisão do porquê, não quem, mas porquê, queria substituir o Valeixo. É uma prova de burrice ter reconhecido isso, achando que o Moro não ia contar, principalmente porque ele achava que o Moro seria leniente, não denunciaria isso, não sairia do Ministério por causa da crise da pandemia. E, aliás, fora do pronunciamento do Moro, eu digo aqui a você. O Bolsonaro está tentando se aproveitar da pandemia que ele despreza, despreza, deixa eu só beber uma aguinha aqui, para cometer seus crimes institucionais e penais. No caso, esse agora, ele partiu para a ignorância com o Moro porque estava durante a pandemia e contava que o Moro seria leniente, ficaria no Ministério, faria um acordo com ele e o Moro. A decência do Moro surpreendeu o Bolsonaro pelo simples fato de que o Bolsonaro é o indecente número um do país. Bom, a Polícia Federal, segundo o Moro, vai resistir a qualquer interferência do Bolsonaro no futuro, seja quem for o novo diretor, que deverá ser o tal de Alexandre Ramagem, que, segundo o próprio Moro, passou mais tempo no Congresso do que na Polícia Federal, que será muito rejeitado na Polícia Federal. Eu quero lembrar, eu estive em Brasília, em dois processos de impeachment do Collor, que eu quero até corrigir graças ao meu amigo Astia Basílio, lembrou que o Bolsonaro era do PDC e votou a favor do impeachment do Collor, e da Dilma, que ele também votou a favor, e eu já me referi a isso, dizendo que... E lá em Brasília, eu percebi que a Polícia Federal é republicana, escrevi isso nesse meu livro aqui, que sei de Lula, porque ela é dividida, ela tem um terço, é do PT, um terço é tucano, e um terço é viúva do Romeu Tuma, como pode comprovar Romeu Tuma Jr., que escreveu um livro brilhante chamado Assassinato de Reputações, que pode ser uma espécie de prefácio aos assassinatos de reputações do gabinete do ódio de Carlinhos Carluxo. Bolsonaro Bananinha, pergunta para o Moro qual seria a denominação. Na verdade, a Polícia Federal vai resistir, ou então não é a Polícia Federal que eu conheci mais naquele tempo. Não vai admitir interferência política. Aliás, eu queria fazer um registro aqui, eu, como sempre, fui crítico do Lula e acabei de criticá-lo, mas o Lula não fez isso. O Moro reconheceu que, durante a Lava Jato inteira, o Lula pressionou muito para mudar a Polícia Federal, mas os seus ministros da Justiça não tiveram condições de fazer isso, porque a opinião pública não deixou, porque era contra a corrupção. Será que agora a opinião pública está tão a favor do Bolsonaro e contra o Moro, a ponto de não fazer pressão nisso aí? Só que vamos fazer uma justiça. O Moro fez justiça ao PT, que não fez o que o Bolsonaro está fazendo. Bom, eu quero lembrar também que, nesse episódio do comício, antes de ir para o comício subversivo, o Bolsonaro se reuniu com os três principais interessados em intervenção na Polícia Federal. O dono da casa, Eduardo, e os visitantes, Flávio e Carlos, seus três filhos. Então, é claro que qualquer investigação policial, mesmo que o Augusto Aras e o Alexandre de Moraes tenham feito o favor de não colocar no libelo, nem no despacho da autorização do inquérito pelo Supremo, a participação de Bolsonaro. Bolsonaro teve participação nesse comício, ao aderir ao comício, dizendo que confiava nos seus participantes, inclusive nos que abriram faixas, dizendo intervenção militar já com Bolsonaro, ou intervenção militar com Bolsonaro já, e contra o Supremo, o Congresso e a favor do ato institucional número 5. Então, a verdade é que há muita lógica nisso aí. Em relação, eu não tenho nenhuma esperança de que os ministros militares, que tem mais ministro militar no governo Bolsonaro do que houve na ditadura, vão convencer o Bolsonaro a se comportar bem. Não, não vão. Os militares têm sido lenientes com a indisciplina do Bolsonaro, desde o processo para expulsão por terrorismo. Ele foi pilhado, planejando a explosão de um gasômetro. E foi por isso que fizeram um acordo em que a justiça militar o perdoou numa votação fajuta. E ele saiu sem farda, mas com um discurso de agitador profissional, que ele sempre foi. E agora tem sido leniente com a sua indisciplina. Por exemplo, o general Edson Pujol, o comandante do Exército, não puniu quem mandou a polícia do Exército de fazer segurança para os subversivos que fizeram a manifestação que o Supremo mandou investigar. Olha, o Moro falou muita coisa grave do ponto de vista pessoal, a deslealdade do Bolsonaro, da qual foram vítimas, ele não citou, mas da qual foram vítimas o Bebiano e o general Santos Cruz. E é claro que o Moro agora vai ser linchado pelo gabinete do ódio. Porque já estão sendo o Paulo Guedes e até a Tereza Cristina, ministra da Agricultura, no que mostra que realmente o gabinete do ódio é também o gabinete da condenação dos competentes. O que é que o Supremo tem a dizer sobre isso? O Bolsonaro exigiu do Moro e por isso ele vai querer um diretor que lhe dê acesso aos relatórios de inteligência da Polícia Federal. E eu quero também lembrar que, neste momento, o Rodrigo Maia acaba de receber uma ordem do decano do Supremo, o ministro Celso de Mello, para que responda isso, está faltando, sei lá, oito dias, na verdade ele deu dez, mas já passaram dois, né? Há uma ação de dois advogados, que preocupa muito o Planalto, pedindo que o Bolsonaro seja enquadrado pelos crimes de violência contra as instituições e contra a saúde das pessoas, naquele comício em que ele tossia muito e confraternizou com abraços e beijos o público presente. Tudo indica que o próximo ministro da Justiça é o Jorge Oliveira, Jorge, quatro anos como advogado e candidato dele ao Supremo Tribunal Federal, se ele for presidente até novembro, quando o Celso de Mello vai se aposentar. Ele não tem jeito porque é expulsora de 70 anos. E eu quero, por fim, lembrar que o rei Vitório Emanuele teve uma chance de tirar o fascismo da história da Itália quando foi condescendente com o criminoso Benito Mussolini, chefe do Partido Socialista, chamado de fascista, que no fim deu o golpe e foi ditador e pôs a Itália na aventura do Hitler. Deixar o Bolsonaro no poder agora é permitir que ele faça isso. Porque o Bolsonaro é ousado e ele vai dando, como diz o professor Vila, dois passos adiante e um atrás. Dois passos adiante e um atrás e assim ele vai avançando com as garras sobre a democracia. Está na hora de deter isso. É só o Rodrigo Maia simplesmente seguir, atender ao prazo dado pelo Supremo e marcar uma eleição para saber se há um processo de impeachment ou não na Câmara e aí o processo vai para o Senado. Se não fizer isso agora, se ele não fizer isso agora, o Rodrigo Maia, ele vai ser responsável pela manutenção, vocês vão ver, de um poder que vai ficar o tempo que ele for necessário na Constituição até a eleição de 2022, porque ele está já montando os dois quintos de voto que ele precisa na Câmara, de que ele precisa na Câmara, para evitar essa autorização. E está vendendo cargos federais com dinheiro nosso, da mesma forma que usa dinheiro nosso para fazer disparos de WhatsApp lá e de outras redes sociais, no gabinete, do ódio, conestando bandidos reconhecidos e condenados. O Roberto Jefferson, do PTB, Valdemar Costa Neto, do PL, Ciro Nogueira, do PP, do Notório, Paulo Maluf, Além de suspeitos, como Augusto Lira, Marcos Pereira e Gilberto Kassari. É a união da política velha com a falsa política nova, mais um crime de falsidade ideológica que o Bolsonaro teria de responder no Tribunal do Impeachment. Bom, estou fazendo esse vídeo mais cedo para pegar ainda a emoção de ver o grande pronunciamento do grande brasileiro Sérgio Fernando Moro, herói popular do combate à corrupção, desmascarando de vez o falso herói, o capitão de gravata, Jair Messias Bolsonaro. Direto ao assunto. Em pé, só a verdade nos salvará.